Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, eu tô aqui tentando dar uma dica para vocês para hoje o dia dos namorados. Gente, para falar a verdade, não é só dia dos namorados, é dia dos apaixonados. Esse nome namorado tinha que trocar, né? Porque se não existe dia do casamento, por que que existe dia dos namorados? Não existe dia dos esposos, dia dos esposos? Não, né? Então deveria ser trocado, deveria ser dia dos apaixonados. Eu quero dar uma dica para vocês aí, rapazes, tá? E para vocês meninas. A dica para os rapazes é, levem as suas namoradas, esposas, noivas para passear, gente. Não, vamos deixar cair na rotina, não. Vamos passear, vamos namorar, vamos jantar fora, vamos ao cinema, ao parque, ao teatro, aonde você achar melhor. Mas vamos levar a sua companheira ou o seu companheiro para passear. Meninas, dica para vocês. Ó, tome aquele banho maravilhoso hoje, fica super cheirosa e vamos que vamos, né meninas? Se não tem condições de sair, se o seu namorado está trabalhando, vai chegar tarde, faça aquele jantazinho romântico, a luz de vela, regado de muito amor, muita paixão. Gente, não deixe o relacionamento de vocês caírem na rotina, porque o cair na rotina é o que estraga muitos relacionamentos hoje em dia. é onde que a relação acaba esfriando. E vamos lá, gente, vamos manter o foco, vamos viver essa paixão, vamos nos amar. E é isso, gente, é a dica de hoje para vocês. O meu namorado está trabalhando, eu só vou fazer um jantazinho básico e é isso, ó. Feliz dia do amor, muito amor para vocês e feliz dia dos namorados.